Música Oferecimento Lojas Becker, tradição de bem viver Nessa reportagem dos animais soltos nas avenidas, nas ruas, nas estradas federais estaduais Seu José teve também um acidente quase que fatal Ô José, como é que foi? O que que houve nessa tua caminheta? Assim, eu tava saindo do jogo ali do JR, que a gente joga todas as terças-feiras Aí eu tava indo e sentindo aos olhos, quando chegou ali na frente do Petroclube Três cavalos se atravessaram na pista Aí pra mim não bater nos cavalos, eu tive que jogar a caminhonete em direção ao canteiro E aí, nesse momento, bati num coqueiro que tinha ali no canteiro, né? E o coqueiro me jogou de volta pra pista Eu podia ter capotado a caminhonete, batido no cavalo, o cavalo destruído a caminhonete, me machucado, né? Graças a Deus que assim, ó, foi só dando o material Mas pra gente que trabalha na obra, que nem eu como pintor A pessoa vai gastar com uma coisa desnecessária e às vezes a pessoa não tem pra arrumar, né? Que nem agora, eu arrumei o eixo e coisa que estragou, mais cubo e coisa da roda Só que o que que acontece? A lateral eu vou ter que deixar pra depois, porque a pessoa trabalha aí com dificuldade, né? Então, vou ter que arrumar depois, por uma culpa que não é da gente, né? Animal solto na rua, que acaba acontecendo esse tipo de coisa, e não só eu Várias gente que aconteceu isso, até com acidentes piores, né? Que andam acontecendo E aí, a pessoa chega na hora e daí não acha dono de cavalo, não acha nada, né? E acaba ficando com prejuízo Que horas era isso, mais ou menos? Ah, devia ser umas dez e meia da noite, por aí Vinte e duas horas e trinta minutos, mais ou menos Na estrada que liga a cidade de Osório, a cidade de Tramandaí, houve esse caso Isso, bem ali na frente do Petro Clube, ali Três cavalos soltos Três cavalos soltos, atravessando a rua Aí, pra poder atirar dos cavalos, pra mim não bater neles, eu tive que jogar a caminhonete pro canteiro Podendo ter capotado a caminhonete, ali bati no coqueiro Podia ter vindo os cavalos em cima de mim E acontecido coisa pior comigo, também com o meu veículo, né? E aconteceu esse tipo de coisa aí, ó E tem gente que acontece pior, tem gente que acaba até morrendo numa tragédia dessas, né? E agora, quem é que paga a despesa pra ti? Olha, tá, a despesa tá nas minhas mãos, no fim Eu já paguei ali, gastei 700 reais com o eixo Que eu tive que trocar mais uns cubos, uns negócios da roda Mais uma mão de obra do mecânico, deu 700 reais Agora essa lataria, eu nem fui ver, porque eu não tenho condições de fazer agora E aí, o prejuízo fica comigo, né? Vai acabar eu marchando com isso aí Pra que vocês tenham uma ideia Seu José é apenas uma das vítimas Que vem aí, acrescendo no dia a dia No nosso estado do Rio Grande do Sul Então, portanto, os donos de animais Quem são? O que fazem? Os animais ficam soltos De repente, o que pode acontecer? Uma vítima fatal nas estradas Que vem aí, acrescenta do Rio Grande do Sul Que vem aí, acrescenta do Rio Grande do Sul